O espanhol Bjorn Dunkerbeck vence a copa mundial de windsurf realizada em Almanar na França O super campeão Dunkerbeck deixou para trás o sueco Anders Pringdal, segundo colocado E o inglês Nick Baker que chegou em terceiro Da disputa entre as mulheres o título foi para uma italiana Alexandra Senizini voou na frente deixando a espuma das ondas para a francesa Nathalie Lelievre, segunda colocada Obrigado